Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A primeira cruz do primeiro campo é realizado o primeiro campo de veículoornado Todo o primeiro campo é realizado pela intelectualna O primeiro campo é realizado por um campo de veículoornado Com a primeira cruz do primeiro campo é realizado no campo E lá em cima, pô, fui rodar ele assim, a rédea deslizando. Como é que vai? Eita, se rir isso. A fimária, tá aí de onde é? Eita, rédea lisa do cola, Badoque. Sou muito pesado também. Eu fui fazer assim, ele não rodou não, pô. Eu saí de cela, vou pra pegar o rabo. Se eu sair de cela, dá aquele jeito puxando. Nunca mais faça isso, o Carrado. Eu saí longe do boi, pô. É bom que fica. Tá esfriando. Tá doido, Cachoeira. Tem um boinho de chocolate que saiu agora, é o gatinho. Tá no jeito, Jair, viu? Show. Tá filmando, Jair? Fazer entrevista por ali. Aí vai o Rainel Duarte, representação do Parque Aras Alvaré. Iguatu para o mundo. Alô, né? Tu vamos lá? Iguatu, terra boa. Aqui tá a galera do TV Dantos, raquejada. Show. Tu é a Lucena. O homem que bota a tromba do pocinho, faz sete horas. Júlio, né, tem que ficar brabo. Tem que ficar brabo. Lá vai, boi. Aí é duplo de raqueiro. Estamos aqui com o grande promotor do E-Reto, Thomas Dantos. E aí, Thomas, como é que você está aí se sentindo com a sua... É sério, cara? Ele tá gravando. O cara já tá no Globo Rural, macho. Bota no Ibama. E aí, Júlio. Tá a raquejada do homem aí. Tá boa, né? A entrevista desse carro aqui, Rá. Não, cumpadinho. E aí, seu pé? Ele é mais faloso do que eu. Como é que você tá achando da raquejada do homem aí? Pergunta lá, querido. Diz aí, homem. Antes foi faloso, até agora tá tudo em ordem. Chuva, frio. A riqueza daqueles mais. Vamos tentar o que eu testo. Vamos, vai sim. Vamos tentar o que eu testo. Aqui é um frio hoje, mano. Tem que parar que nem vai ser. Se eu tá assistindo, o que você tá achando da raquejada. E agora eu não achei nada. Batei um palmo na assinada aqui. Só a gente sabe. Só a gente sabe. Vamos, Jorlá. Vamos, Jorlá. Vamos, Jorlá. Vamos, Jorlá. Vamos, Jorlá. Eu tô achando bom essa chuva de o que? Essa chuva vai ser bom pra ocorrer de o que é? Que eu chimbo, eu vou dizer não, cara. É porque tá chovendo. Saiu da onde? Eu fechei o olho. Vai, boi. Como é que tá aí? Trabalhando muito pra tu. Bora ali, compra o remédio de o que? Bora ali com o problema de Jorlá. Com a tela e calma na mão de Jorlá. E aqui é o quê? Vai, boi. E aqui é o que volta pra se apresentar. Vendo o coração feita. Vai, Toma e Zéado. Descendo. E aqui já vai pra parte, chama do braço direito. Desce que ele briga. Volta. Quatro bois, quatro bois, classificado, vai. Olha, vô, vô. Vô, vô, vô. Olha, vô, vô, vô. O que é que ela agora é da última vez? um eu vou a fita para trás e uma vez a obrigação de ficar passada para lá de Goiás, para lá o mês passado, a volta de FI. Quando não certo, a turma de Fakir, desce, Capote, vem Carlinhos Dias. Aí, Carlinhos Dias, que vem para se apresentar, Capote, vem, vai Cacazinho, desce no Lacrando, foi que faz a volta. Delegação do Manaus, trabalha, acredito, desce, Cacazinho, vai para a parte, ele joga no braço e ele joga no braço. Eita, o boi, quer ser que me caia. Não, mãe. Aí, a turma de Fakir, que vem para se apresentar, vem Carlinhos Dias, volta, vem para completar, vem Carlinhos. Aí, Carlinhos Dias, chegando aqui para o Fátio Zé Luciano e a Sousa Zé Paraíba, para Fakir Bagazeira e Chacupara.